Não vejo nem a estrutura lá em cima, eles estão tirando o piso também. Então vai demorar. Então vamos precisar de um pouco mais de paciência. Agradecendo também os colaboradores, as pessoas que têm colaborado com os projetos, como o projeto Crescer, e também com a reforma do salão. Nós reconhecemos que isso seria em praticar. A Livraria Espírita continua funcionando na fase do Café de Serac, que é a voluntária da utilização dos serviços. A Revista Internacional de Ficunismo, Diago de Jovem, tem três e três grandes grandes. O livro lá que ainda tem algumas revistas que são interessantes, tem uma de abril e uma de julho. O lançamento deste mês é um livro de autoria do Ailton Paiva e o Sidney. Eles estiveram aqui a semana passada para fazer o lançamento. Relativo ao nosso lar. Uma análise, uma reflexão sobre a questão é a volta ao nosso lar. No Clube do Livro, custa 22 reais. Há também promoções de livros lá na livraria. Vale a pena dar uma chegadinha lá para conferir. A educação infantil continuou funcionando todos os domingos, segundas e quartas. Um modelo de educação, não de evangelização, simplesmente como era conhecido antes. Há uma preocupação a mais com a instrução, além do simples vivenciar do evangelho. O conhecimento está sendo priorizado. A mesma coisa acontece com a Mostrada Espírita, que se reúne aos sábados, às 17 horas, na sala 29. E também há um grupo de Mostrada Espírita que se encontra neste horário. Durante o horário da palestra de dois domingos, a Mostrada Espírita também está se encontrando e progredindo no seu trabalho. Esse mês está planejado o encontro das Mostradas Espíritas de Bauru. Esse encontro surgiu aqui, no Centro Espírita Amor e Caridade, há uns 10 anos. O objetivo principal desse encontro é costumar a treinar os pais para que eles possam deixar os filhos dormir fora de casa quando o encontro é em outra cidade. Todo ano existem vários encontros da Mostrada em cidades diferentes. E os pais têm muita dificuldade, muito medo de permitir que os filhos vão. E principalmente, que realmente não é uma coisa para ficar assim, muito à vontade. Então esse irmã, ele tem essa finalidade. O primeiro encontro para os jovens, a partir de 14, 15 anos, é o primeiro encontro, né? Normalmente é esse. E também para os pais começarem a conhecer essa questão dos encontros da Mocidade. Nós vamos iniciar o nosso trabalho de hoje, levantando o nosso pensamento a Deus. E nós estamos nesse dia tão significativo, em que lembramos a figura paterna. Com tristeza também registramos, como circula hoje na mídia, a grande quantidade de Espíritos encarnados, que carecem da afetividade paterna. Senhor, Pai de amor e misericórdia, é a Ti que recorremos. O intuito de levar a consciência de nossos irmãos, de nossos companheiros encarnados, e que eventualmente estão na condição de paz, sem compreenderem a responsabilidade, a importância e os desígnios superiores que receberam para esta função. Que possamos vencer, Senhor, os nossos interesses pessoais, o nosso imediatismo, e organizar a nossa vontade para servir, pelo menos nesta função, com amor. Para-nos a todos, indistintamente, fortalecendo-nos nesta jornada. E que possamos dar conta de nossas responsabilidades, sempre com louvor. Que assim seja. Bom dia, meus irmãos. Sempre uma grande alegria e uma grande oportunidade, quando podemos nos reunir em nome de Jesus, e de uma forma racional, questionadora, podermos compreender um pouco mais, através da reflexão, o Pai. O Pai maior, Criador, Jesus, o Seu Evangelho, a vida que nos cerca, cheia de tantas situações grandiosas, que o Espiritismo, nos apresenta, nos demonstra, nos explica, de uma forma tão brilhante. Que bom, que nós podemos estar reunidos aqui, em torno do Espiritismo. Que pode nos trazer, tantas informações preciosas, para vivermos mais tranquilos, equilibrados, e em paz. Se nos dermos o trabalho, de realmente refletir sobre tudo que o Espiritismo nos ensina, interiorizar conhecimentos novos, e vivenciá-los em nossa vida. Com certeza, ela ficaria bem mais tranquila. Hoje é dia dos pais. Em primeiro lugar, parabéns, a todos os pais. e devemos nos lembrar também, do Pai Maior, Criador, e Mantenedor da Vida. Como é grandiosa, a criação de Deus. E como, a sua criação, e as leis universais, nos impulsionam, constantemente. com o amor, apesar das reações, das nossas ações, há um progresso constante. Então, é sempre importante, agradecermos ao Pai Maior, a oportunidade da vida, que nos deu. Em segundo lugar, os nossos pais. que responsabilidade, que responsabilidade, grandiosa, maravilhosa, e pesada, a responsabilidade, do Pai. Vejam que na criação de Deus, é claro, para a sequência, da vida, na matéria, Deus criou, a figura, do Pai, da Mãe, dando continuidade, a vida. Nós oferecemos, os corpos, através de uma situação, tão importante. Para ser pai, nós precisamos da Mãe. E para ser pai, e Mãe, nós precisamos, de uma situação, vamos ver no livro dos Espíritos, o que ele nos fala, a respeito disso. O casamento, ou seja, a união permanente, de dois seres, é contrária, a lei, da natureza? E os Espíritos, respondem, é um progresso, na marcha, da humanidade. Mas vejam, como Kardec, colocou a pergunta, o casamento, vírgula, a união, permanente, de dois seres. O casamento, quando nós falamos, essa palavra, nós estamos falando, no registro civil, e estamos falando, em algumas situações, do casamento, religioso. Tanto o casamento civil, quanto o casamento, religioso, é criação do homem. Foi nós, que criamos isso. Mas muito antes, do casamento, civil, e religioso, existe a união, de dois seres. E o Kardec, na pergunta, colocou a união, permanente. para ser pai, e para ser mãe, antes de tudo isso, nós precisamos, de um sentimento. A união afetiva, entre dois seres, aí está, o casamento. casamento, esse é o casamento, de Deus. Essa é a parte, que Deus criou, em nós. A união, afetiva. Depois, da união, afetiva, é que nós, pensamos, em registro civil, e em casamento, religioso, em algumas, religiões. primeiro, surge, a união, afetiva. Nós, nos aproximamos, nós, nos conhecemos, nós, temos, uma vontade, de ficar juntos, a companhia, daquela pessoa, é agradável, e nós, queremos, estar junto, mais tempo, mais tempo, mais tempo, e quando nós, percebemos, nós, dizemos assim, estou apaixonado, é o amor, o amor, é o casamento, de Deus. Nós, criamos, até para, dar uma satisfação, para a sociedade, para organizar, a vida civil, nós, criamos o casamento. Então, quando nós, falarmos, em casamento, aqui, nós, estamos, nos referindo, a união, afetiva, entre dois seres, o amor, o verdadeiro, o casamento, criado, por Deus. Quando, nós, falamos, em paternidade, nós, estamos, supondo, tudo isso, nós, estamos, supondo, que houve, um momento, de atração, que houve, um momento, de aproximação, que houve, um momento, em que, foi surgindo, uma amizade, que ela, cresceu, 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 e, de repente, nós, sentimos, que queríamos, passar a vida toda, com aquela pessoa. É a regra geral, existem, algumas exceções, as exceções, são criadas, por nós, e não, por Deus. Nós, vamos, falar, da regra, geral, para sermos, pai, nós, precisamos, ter passado, sim, por uma, por toda, uma situação, tão, prazerosa, e tão, gostosa, que é, essa fase, de conhecer, namorar, aproximar, se, apaixonar, enfim. Mas, a sequência, disso, nos, traz, uma responsabilidade, muito, grande. ontem, passando, pelo facebook, eu tive, a oportunidade, de, ler, uma postagem, para, postar, a fotografia, com o filho, tem que ter, pago, a pensão, antes. Que, postagem, triste. triste. Que postagem, triste. Nós, banalizamos, a condição, de pai, com a, obrigação, de pagar, uma pensão. Ser, pai, vai, muito, além, de pagar, a pensão. A, responsabilidade, do pai, é, muito, infinitamente, maior. Nenhum, deveria, ser, obrigado, a, pagar, a, pensão. O, pai, deveria, espontaneamente, estar, convivendo, com o, seu, filho. É, convivência, a, responsabilidade, do pai. Estar, junto, estar, presente, estar, participando, do, grupo, familiar. As, programações, reencarnatórias, elas, são, muito, bem, organizadas. Há, um, planejamento, intenso, levando, em, consideração, todo, o, nosso, passado. Todas, as, nossas, tendências, atuais, somos, imperfeitos, ainda. E, como, isso, vai, afetar, no, crescimento, daquele, espírito, que, vai, ser, colocado, sobre, nossa, responsabilidade. Voltando, ao livro, dos espíritos, questão, trezentos e oitenta e três, Kardec pergunta, qual é, para o espírito, a utilidade, de passar, pela infância, encarnando-se, com o fim, de se aperfeiçoar, olha como, os espíritos, eles, falam muito, em pouca coisa, não é, reencarnando, com o fim, de se aperfeiçoar, já está dizendo, que todos nós, estamos fazendo aqui, não é, reencarnamos, com o fim, de nos aperfeiçoar, o espírito, é mais acessível, durante esse tempo, o da infância, as impressões, que recebe, e que podem ajudar, seu adiantamento, para o qual, devem contribuir, os que estão, encarregados, de sua, educação, quem, está encarregado, da educação, do filho, os pais, a língua portuguesa, eu acho que, ela devia ter, mais palavras, nós temos, poucas palavras, por exemplo, a palavra, educação, ela é usada, muitas vezes, de forma, inadequada, deveria ter, uma palavra, para cada coisa, porque, nós temos, em Bauru, a secretaria, de educação, eu acho, que deveria, ter uma outra palavra, para indicar, esse tipo, de educação, porque, nós fizemos, uma salada, com relação a isso, e quando, a gente diz assim, no Brasil, o Brasil, só vai receber, melhorar, a sua condição, quando nós, melhorarmos, a educação, não é assim, que a gente ouve, de qual educação, nós estamos falando, qual é realmente, o problema, do brasileiro, é o maternal, é o maternal, é o maternal, é o maternal, é o segundo grau, são as universidades, o problema do brasileiro, me desculpem, a expressão, mas o problema, do brasileiro, é ter vergonha, na cara, e isso, a escola, não ensina, educação, moral, seriam os pais, é uma educação, totalmente, diferente, português, matemática, geografia, história, é uma educação, intelectual, é essa, a educação, que a escola, passa, na grade, no currículo, escolar, a educação, que se apresenta ali, é a educação, intelectual, agora, a educação, moral, ter vergonha, saber, que nós não devemos, e não podemos, ter algumas atitudes, e isso, deveria ser ensinado, dentro de casa, são dois tipos, de educação, diferentes, nós devemos, ter palavras, diferentes, claro, que o nosso Brasil, carece sim, de melhorar, a sua educação, intelectual, agora, o nosso, grande, problema, é a educação, moral, nós não temos, vergonha, de ter, algumas atitudes, que nós deveríamos, ter aprendido, ter vergonha, dentro de casa, para melhorar, o nosso, conjunto, social, nós simplesmente, nos dispomos, a diversas, atitudes, que não, deveríamos ter, mas, nós transferimos, para a escola, a educação, nossos filhos, nascem, tão belos, tão dependentes, tão pequenininhos, tão piquerruchos, tão gorduchinhos, tão indefesos, e depois, quando eles estão, com 35, 40 anos, nós continuamos, achando, que eles estão, assim ainda, porque, deveria, ter duas palavras, e aí, entra, a responsabilidade, do pai, o espírito, programou, a sua reencarnação, e nos foi entregue, e nós, precisaríamos, lhe passar, alguns, princípios, porque a escola, vai preparar, para ganhar, o pão, de cada dia, durante toda, a sua vida, vida, mas, a família, iria, prepará-lo, para o relacionamento, social, durante, toda, a sua vida, e nós, não estamos, dando, o empenho, necessário, nessa parte, o pai, deveria, estar presente, não pagando, pensão, acompanhando, recebendo o filho, em casa, quando ele chega, da escola, ou da diversão, sabendo, o que o filho, faz, o que ele, pensa, como ele, age, como ele, interage, certa feita, era aniversário, da minha filha, mais velha, eu tenho, duas filhas, a diferença, de quase, dois anos, entre uma, e outra, e a filha, mais velha, estava, fazendo, aniversário, e nós, não íamos, fazer festa, aquele ano, então, saímos, eu, minha esposa, a filha, mais velha, e a filha, mais nova, e fomos, até uma confeitaria, comprarmos, um bolo, que nós, iríamos, cantar, parabéns, só nós, quatro, mesmo, em casa, e nós, fomos, compramos, o bolo, a confeitaria, embalou, o bolo, não é, ele vem com, com papel, cobrindo, e nós, estávamos, chegando em casa, minha esposa, estava, transportando, o bolo, e quando, nós, chegamos, a porta, de entrada, as duas, eram pequenas, não é, bem pequenas, a menor, devia ter, uns, três anos, e a maior, deveria, estar fazendo, cinco, talvez, mais ou menos, por aí, e toda vez, que a gente, chegava em casa, elas, ficavam, competindo, para ver, quem, entrava, primeiro, depois, que eu, abrisse a porta, e claro, que a mais velha, maior, e mais forte, normalmente, ganhava, a disputa, e minha esposa, estava, segurando o bolo, atrás, eu, abrindo a porta, as duas, brigando, aqui na minha frente, para tentar, entrar, a hora, que eu, destravei a porta, a minha filha, mais velha, deu aquele empurrãozinho, na mais nova, e, vup, entrou, sabe, qual foi a reação, da mais nova, virou, para trás, e deu, um tapa, no, bolo, ela, um tapa, no, bolo, o que, que isso, denota, uma índole, ruim, o bolo, não tem nada, com isso, porque ela, perdeu a disputa, com a irmã, ela, quis se vingar, de alguma forma, não é? se ela, tivesse dado, um tapa, na irmã, na minha opinião, era menos grave, é uma reação, normal, entre crianças, mas, dar o tapa, no bolo, num bem material, que iria, magoar, a irmã, eu, achei bastante grave, o que, que vocês, fariam, numa situação, dessa? não, filhinha, não pode, dar o tapa, no bolinho, da irmãzinha, eu, fiz a mesma coisa, peguei ela, pelo bracinho, esquerdo, o bolinho, fica virado, para o direito, eu, tirei a cinta, dei, três cintadas, bem, dadas, e, falei, não, filhinha, não, pode, bater no bolo, da irmãzinha, porque, senão, papai, bate, nós, temos, que, podar, essa índole, hoje em dia, não, pode, bater, né, então, não, estamos, aconselhando, ninguém, a bater, não, importa, o recurso, que, vocês, vão, usar, o que, importa, é, que, se, vocês, deixarem, passarem, branco, não, estão, cumprindo, as, suas, obrigações, como, pai, e mãe, porque, se, hoje, ela, dá tapa no bolo, o que, ela, vai, fazer, na escola, com as, amiguinhas, na, juventude, no, meio, social, na, madureza, na, sociedade, que, ela, vive, é, obrigação, nossa, passar, os, princípios, de, moralidade, os, bens, materiais, por exemplo, não, tem, nada, a ver, com a, mágoa, que, você, tem, em função, de, alguma coisa, que, lhe, aconteceu, e, tantas, outras, coisas, que, nós, trazemos, em função, das, nossas, imperfeições, mas, compete, aos, pais, estarem, juntos, e, presentes, participando, da, educação, dos, filhos, a, responsabilidade, é, muito, grande, tem, aquele, ditado, não é, quer, agradar, o pai, agrada, o filho, não é, assim, por quê? Porque, o pai, fica, muito, mais, feliz, quando, o filho, está, feliz, do que, quando, ele, está, feliz, quer, magoar, o pai, o contrário, também, é, verdadeiro, dói, mais, quando, o filho, sofre, do que, quando, a gente, sofre, dói, mais, ainda, quando, você, perceber, que, o seu filho, está, sofrendo, muito, por, sua, displicência, na, educação, pela, ordem, natural, das, coisas, a, gente, deve, voltar, para, verdadeira, vida, antes, dos, filhos, e, depois, vamos, acompanhá-los, aqui, na terra, aqui, a, gente, diz, o que, que, eu, fiz, para, Deus, para, merecer, esse, filho, lá, nós, vamos, perceber, o que, é, que, nós, não, fizemos, para, o nosso, filho, para, ele, estar, do, jeito, que, está, é, claro, que, nós, não, vamos, mudar, totalmente, a, índole, do, espírito, milenar, que, foi, colocado, aos, nossos, cuidados, mas, é, como, os, espíritos, responderam, na, fase, da, infância, eles, estão, maleáveis, para, absorverem, conceitos, novos, e, cumprir, a, sua, missão, de, progresso, em, mais, esse, estágio, na, matéria, então, nós, precisamos, sim, nos, preocupar, passar, princípios, moralizados, ai, eu, vou, procurar, melhor, escola, para o meu, filho, ótimo, importantíssimo, isso, mas, não, adianta, nada, você, dar, melhor, escola, e, esquecer, de, educá-lo, dentro, de, casa, esquecer, de, estabelecer, limites, a, sua, liberdade, é, até, onde, começa, a, minha, e, olha, que, a, cidade, é, grande, tem, quase, 400 mil, liberdades, transitando, por, Bauru, a, gente, acaba, ficando, meio, restrito, na, nossa, liberdade, e, aquilo, que, você, faz, para o, meio, retorna, para você, e, o, o, seu, filho, fizer, para o, meio, vai, retornar, para ele, que, sejam, as, coisas, quantos, de vocês, deixaram os filhos em casa, com a avó, com a tia, com a, cuidadora, e, vieram para o centro, hoje, tem evangelização, hoje, não é? Ah, mas, fica inquieto, fica não sei o que, fica não sei o que, fica não sei o que, gente, há algum tempo, atrás, quando a pessoa, transitava, pela quadra, de lá, dessa mesma rua, e passava, em frente, a igreja, vocês, se lembram, a reverência, que as pessoas, faziam? Era uma coisa, importante, grave, não é? Se benzia, o que, o que que isso, ensinava para o filho, na entrelinha? Religião, é uma coisa importante, Deus, é uma coisa importante, olha a reação, do meu pai, normalmente, era a única, reação, de respeito, mesmo, que o filho, via do pai, hoje, raramente, uma pessoa, se benze, quando passa, ali em frente, nós, precisamos, colocar, Deus, no coração, dos nossos filhos, desde pequenos, nós, numa espírita, nós, temos, evangelização, espírita, mas, não é, só, espírita, não, a católica, evangélica, o que, nós, não, podemos, é, deixar, o nosso filho, escolher, quando, ele, tiver, 15 anos, porque, aí, ele, vai, escolher, nada, ele, quer, os prazeres, da vida, é, a fase, e, quando, ele, tiver, 20, ele, vai, ter, que, trabalhar, e, quando, tiver, 40, ele, está, cuidando, da, família, e, quando, ele, tiver, 50, ele, está, pagando, os boletos, e, a, hora, que, ele, começar, dos 50, para, lá, que, é, o, nosso, caso, que, se, você, der, uma, olhadinha, você, já, vê, a, linha, de, chegada, ali, na, frente, aí, você, vai, pensar, em, religião, em, Deus, aí, você, não, sabe, nada, não, preparou, teve, uma, vida, toda, sem, Deus, não, nós, para, que, eles, cresçam, com, essa, noção, e, para, que, isso, os, ajude, nas, escolhas, dos, seus, caminhos, porque, Jesus, nos, disse, eu, sou, o, caminho, a, verdade, e, a, vida, ninguém, vai, ao, pai, se, não, por, mim, todos, nós, queremos, que, os, nossos, filhos, tenham, grande, sucesso, aqui, na, terra, mas, ninguém, fica na terra, para, sempre, e, nós, queremos, que, os, nossos, filhos, vá, ao, pai, uma, forma, figurativa, de, dizer, estar, bem, do, outro, lado, da, vida, e, isso, depende, em, muito, do, que, nós, passarmos, para, eles, desde, pequenininhos, até, a, madureza, eu, tenho, uma, netinha, está, com, dois, anos, e, meio, agora, quando, um, ano, e, meio, mal, tinha, começado, andar, e, falava, algumas, coisas, apenas, ela, ganhou, um, esses, triciclos, de, plástico, que, tem, uma, haste, atrás, que, você, empurra, porque, a, não, sabe, pedalar, ainda, e, um, belo, dia, eu, estava, na, minha, casa, e, eu, fui, lá, peguei, o, triciclo, fui, até, onde, nós, guardamos, a, chave, da, porta, de, saída, peguei, a, chave, e, Sofia, vamos, passear, com o, triciclo, na, calçada, e, ela, veio, toda, feliz, não é, e, nós, passeamos, passeamos, voltamos, para, casa, um, ano, e, meio, no, outro, dia, ela, foi, lá, veio, arrastando, o, dela, porque, para, ela, era, pesado, chegou, embaixo, onde, a, gente, guarda, a, chave, da, porta, um, ano, e, meio, e, aí, quando, a, criança, com, um, ano, e, meio, começa, a, mandar, no, pai, e, na, mãe, o, que, que, a, fala, ah, ela, não sabe, é, criança, não sabe, nada, nós, é, que, não sabemos nada, sabe, se, você, não, começar, a, dar, limites, no, berço, com, seis, sete, anos, você, não, vai, dar, mais, quando, você, acha, que, a, sabe, ela, já, manda, em, você, há, muito, tempo, e, se, ela, não, tiver, limite, com, você, não, vai, ter, limite, com, os, amigos, não, vai, ter, com, junto, com, os, nossos, filhos, é, importantíssimo, que, a, gente, se, preocupe, com, eles, a, paternidade, é, algo, extremamente, importante, é, a, base, das, atitudes, que, nós, vamos, ter, no, futuro, e, não, tem, nada, mais, precioso, do, que, os, filhos, nós, não, guardaríamos, dinheiro, banco, e, deixaríamos, nosso, filho, sem, atendimento, médico, não, é, são, as, joias, que, Deus, nos, dá, e, nós, os, amamos, muito, mas, precisamos, amar, da, maneira, correta, eles, tem, que, ter, limite, sim, só, que, a, hora, que, você, pôr, limite, eles, vão, chorar, aí, vai, começar a doer o seu coração, mas, é, necessário, porque, senão, vai chegar o dia que o seu coração vai doer, e, você, não, vai poder fazer mais nada, então, vamos trazer os nossos filhos para a evangelização, vamos dar os limites, não precisa espancar, tem tantos meios hoje, não é, a televisão ensina, o facebook ensina, o youtube, como você, o que não pode, é você deixar eles mandarem, tem coisas que eles podem mandar, mas, tem coisas, que não, então, nós precisaríamos saber, dividir, o que eles podem, e o que eles, não podem, para isso, como pais, nós precisamos, de uma outra situação, que é natural, na sequência, ou, na antecedência, de ser pais, a família, nós, estamos aprendendo, a conviver em família, desde a animalidade, desde a animalidade, é o amor, que surge entre duas pessoas, é desse casamento, que nós estamos falando, faz parte, de nós, tudo bem, que algumas, exceções, se sentem, completos, e realizados, sozinhos, mais, mas, isso, é exceção, e, é uma exceção, momentânea, porque, na encarnação passada, a pessoa, não era assim, e, certamente, na futura, não vai ser, nós, nascemos, para viver, em grupo, desde, animalidade, a gente, vem treinando, e, conforme, desenvolvemos, o nosso intelecto, e a nossa moral, mais, nos sentimos, completos, quando, estamos dentro, de um grupo, é claro, que as nossas, imperfeições, interferem, muito, mas, a união, afetiva, é o verdadeiro, casamento, é a criação, de Deus, e, o ser humano, anseia, ter alguém, só, que, como, o homem, sempre, dominou, pela força, e, sobrepujou, a mulher, no Brasil, hoje, a mulher, de uma forma, geral, não as exceções, está chegando, no patamar, que ela deveria, sempre, estar, de igualdade, tanto, intelectual, enfim, com o homem, existem, ainda, muitas exceções, mas, existem, países, que a mulher, ainda, é tratada, como era, na idade média, e, em função, disso, criou-se, uma dificuldade, de relacionamento, pela, ânsia, de ocupar, o seu lugar, no espaço, e o homem, pelo medo, de estar, perdendo, o seu, acabamos, criando, uma situação, que, dificultou, o relacionamento, em função, de nós, ambos, os lados, estarmos, inadaptados, com o relacionamento, mas, a verdade, é que, nós, deveríamos, nos completar, de igual, para igual, não, de dependência, quando, a gente, fala, que, nós, nos sentimos, completos, numa união, afetiva, dá aquela ideia, de dependência, não, é exatamente, dependência, é prazer, é amor, é gostoso, ou, algum, de vocês, não, lembra, ou, quem, está, na fase, de namorar, acha, que, não, é gostoso, é prazeroso, amar, é bom, nós, ficamos, até, mais, belos, quando, estamos, amando, nós, nos, sentimos, completos, nós, precisamos, de alguém, tanto, que, nós, naturalmente, procuramos, alguém, analisem, a grande, maioria, de nós, não, sai, de casa, pra arrumar, marido, ou, pra arrumar, esposa, quando, estamos, solteiros, claro, não, é assim, quem, é casado, quando, era solteiro, você, saia, pra arrumar, mulher, pra casar? nem, pra arrumar, namorada, a gente, saía, a gente, saía, porque, era gostoso, sair, e, era gostoso, estar, no grupo, e, era gostoso, encontrar, conhecer, pessoas, como, é que, a gente, começava, a namorar, então? Nossa, que moça, bonita, que rapaz, simpático, quem, conhece, é daqui do bairro, é natural, é espontâneo, ah, será que, eu vou me apaixonar? não sei se eu me apaixono, se eu não me apaixono, vou deixar pra decidir o mês que vem, é assim que a gente se apaixona? É natural, você conhece, primeiro, é a aparência física, nós nos atraímos pela aparência, num primeiro momento, deveríamos nos atrair pelo campo íntimo depois, mas alguns ficam só na aparência e depois dá com os burros na água, não é? A gente não toma uma decisão de se apaixonar, nós nos apaixonamos naturalmente, começamos a sair, começamos a conversar, gostamos da pessoa, gostamos da aparência, gostamos do jeito, gostamos da conversa, gostamos do que fala, do que gosta, quando a gente percebe, está apaixonado, não é uma decisão, o que é que isso nos indica? Que o amor, e o relacionamento afetivo, é uma coisa natural, faz parte de nós, nós não queremos racionalmente, casar, ter filhos, e formar uma família, naturalmente nós nos apaixonamos, e ficamos com vontade de morar com aquela pessoa o resto da vida, e está feito o casamento, se vamos casar no cartório da igreja, isso aí é outro assunto, o casamento já se estabeleceu, quando nós nos apaixonamos, nós nos apaixonamos, nos relacionamos, nós nos apaixonamos, e naturalmente, naturalmente, com o amor, e com o relacionamento afetivo, é que nos tornamos, pai, perceberam, uma sequência natural, e grandiosa, na criação de Deus, para a gente chegar na paternidade? A gente não devia estragar isso, com tanta facilidade, quanto a gente faz, para ter que pagar a pensão depois, é grande, é uma criação, de Deus, eu não sou obrigado, a ficar casado, tanto não é obrigado, que a gente se separa, mas, não deveria ser, com tanta facilidade, nós deveríamos persistir mais, eu tenho o direito, de ser feliz? Tem, quando você conheceu a pessoa, e começou a sair com ela, e começou a ouvir a conversa dela, e começou a perceber as reações, que ela tem, e o jeito, que ela é, é o momento, em que você tinha a opção, e o direito, de escolher, sua felicidade, agora, nós queremos, continuar, martelando o dedo, e pedir para Deus, que não doa, nós temos o direito, de ser feliz, mais, será que a nossa infelicidade, não está sendo causada, por nós mesmos? Será que aquilo, que você não suporta, no seu cônjuge, não é alguma coisa, que você criou? nós temos 90 grupos mediúnicos, aqui na casa, e temos um problema seríssimo, cada vez que um grupo, chega, ou sai da sala, o grupo faz barulho, nós somos barulhentos, por natureza, a gente se encontra, toda semana, brasileiro é pontualíssimo, sempre 5, 10 minutos, depois do horário, ele está chegando, então a gente chega, no grupo mediúnico, em cima da hora, e encontra os amigos, que a gente, se encontra, semanalmente, há 5, 10 anos, não dá tempo, de conversar, porque já está começando, que hora a gente, vai conversar? A hora que termina, a hora que termina, o nosso, está começando, o do outro, e eu sempre, ouço aqui, nego anunciando, aqui na frente, vamos ver silêncio, tem plaquinha de silêncio, no corredor, é difícil, você lutar, contra a índole, do ser humano, de se encontrar, de falar, de abraçar, é natural, seria muito mais fácil, você não se incomodar, o barulho dos outros, para que você tem, que se incomodar, ai atrapalha, é só você não se incomodar, que não atrapalha, no umbral, não reina silêncio, não viu gente, é bom ir se acostumando, nós queremos, que a coisa, seja perfeita, do jeito, que nós, queremos, a vida, não é assim, a gente, vive muito, melhor, quando, a gente, se adapta, com mais facilidade, minha esposa, ela tem, um nariz, de perdigueiro, ela, identifica, qualquer, cheiro, em qualquer lugar, nunca vê, eu sempre, quis conhecer, o rio Amazonas, desde criança, a gente estuda, na escola, o maior rio do mundo, aquela coisa, e eu não conhecia, esse ano, nós fomos conhecer, ficamos, cinco dias, hospedados, num barco, barco, de pesca, sabe, que os pesca, vão pescar, junta uma marada, e vai pescar, na hora, que nós abrimos, a porta do quarto, aquele cheiro, de mufo, eu até, encolhi, falei, ah, meu Deusinho do céu, vai ser problema, que o nariz, da véia, vai complicar, aqui, não é? aí, a primeira coisa, que ela falou, né? Nossa, como é que nós vamos dormir? Não tem opção, e foi muito engraçado, porque, eu entrei no quarto, o quarto de barco, é pequeno, né? E apertado, e fui olhar o banheiro, e o banheiro, tinha uma ducha, e, você sabe, que, que o banho, é bom, quando você olha, para a ducha, e ela, não é elétrica, tem só, a duchinha, não tem a parte elétrica, e eu olhei, falei, bem, pelo menos, o banho é bom, é aquecimento central, porque tem só a duchinha, falei, que maravilha, não é? E a hora que eu fui tomar banho, eu entrei lá, abri a torneira, água fria, falei, bom, demora para a água quente chegar, né? Passou um minuto, passou dois minutos, passou três minutos, passou quatro minutos, a água, vem direto do rio, eles não usam aquecimento lá, porque não faz frio, não tem chuveiro elétrico, e eu fiquei esperando, ora, a minha esposa, teve que se adaptar, com o cheiro de mofo, e nós tivemos que tomar banho, com a água do rio, se olhava para o pé assim, aquela água marrom, escorrendo, né? Falei, nossa, gente, não tinha como vir embora, nós poderíamos ficar mal, esbravejando, clamando, sofrendo, não dormindo com o cheiro do quarto, ou nos adaptar, é o que está tendo, vamos ser felizes, programamos, estamos aqui, minha gente, as mulheres casam, achando que vão mudar os homens, os homens casam, achando que as mulheres, não vão mudar nunca, e nenhuma coisa, e nem outra, acontece, nós mudamos, não é? depois de um tempo, nós perdemos até o telhado, e é muito difícil, mudar a outra pessoa, é difícil, mas é muito fácil, a gente mudar, a nós mesmos, Deus nos criou, para viver em grupo, as nossas maiores necessidades, de aprendizado, estão ligados, ao nosso pequeno grupo, pensem comigo, qual pessoa, no mundo, pode te trazer, mais dificuldade, e bem estar, com quem que você, se relaciona mais, qual a pessoa, que mais vai interferir, na sua vida, o cônjuge, porque o pai e a mãe, tem amor, amor de pai e mãe, não tem divórcio de pai e mãe, tem? Ah, vou divorciar do meu filho? O filho, a mesma coisa, é amor de pai e mãe, o cônjuge, é um estranho, que a gente encontra, escolhe, opta, e vive, aí está, uma das partes, mais importantes, da nossa reencarnação, porque, quando nós vamos programar, a nossa reencarnação, o que é que eu preciso? Ah, você precisa, de uma sônia, na sua vida, manda, não é uma colônia, de férias, por isso, que é tão difícil, o relacionamento, marido, mulher, porque ali, é colocado, o que você mais precisa, e o que é que nós, fazemos hoje? Tem o direito, de ser feliz, às vezes, você é o culpado, da infelicidade, do grupo, e ainda se arvora, no direito, de ser feliz, e simplesmente, nos propomos, a pagar a pensão, e abandonamos tudo, toda uma programação, de marido, de mulher, de filhos, nós jogamos ao vento, não é problema, a próxima encarnação, está aí, a gente começa de novo, mas já que está aqui mesmo, por que não aproveitar? os filhos, se ressentem, se ressentem, os filhos, se ressentem, da separação, filhos adultos, se ressentem, da separação, dos pais, quanto mais, os pequenos, pai, pai, é forte, o pai, tem que estar presente, presente, junto com a mãe, dentro de casa, é tão importante, a união marido e mulher, a união marido e mulher, em relação aos filhos, nós precisaríamos, nos preocupar mais, aquilo que dá, para suportar, não vamos criar picuinha, quem mora em prédio, em apartamento, sabe como é, o relacionamento, do grupo, de moradores, de um prédio, eu fui o primeiro, síndico, do Camelias, 420 apartamentos, de gente, que nunca tinha morado, em apartamento, foi uma lástima, reclamavam, de tudo, até do bebê, que chora de noite, tem algum bebê, que não chora de noite, e as pessoas, criam picuinha, porque a vizinha, anda de madrugada, com sapato de salto, mas o avião, do correio, passava, as 3 da manhã, bem em cima do Camelias, não sei se passa ainda, nunca, ninguém reclamou, do barulho do avião, do caminhão, de coleta, de lixo, dos carros, entrando no estacionamento, mas do salto, da vizinha, ele não conseguia, viver, com o barulho, do salto da vizinha, parecia que a vizinha, ficava fazendo caminhada, no apartamento, a madrugada inteira, porque não é possível, de salto, na verdade, o que é isso? Picuinha, é igual, os nossos grupos, mediúnicos, se a hora, que passasse o pessoal, falando no corredor, perto da sua sala, e você ficasse feliz, olha que grupo unido, eles estão, saindo, conversando, alegres, fazendo barulho, porque se dão bem, se não, saia todo mundo carrancudo, não é verdade? Olha que coisa boa, tomara que o nosso grupo, seja assim também, mais uma comunicação aí, gente, é a forma, de nós vermos a vida, quantas coisas, dentro de casa, se nós não criássemos, essa picuinha, esse ódio, nós poderíamos viver, muito melhor, e é claro, que o outro lado, também é verdadeiro, pequenas mudanças, que nós pudéssemos fazer, auxiliaria, tanto, no relacionamento, não é? Coisas pequenas, do dia a dia, das atitudes, de cada um, que incomoda o outro, mas, eu tenho direito, perfeito, você tem o direito, de estar aqui, vivenciar experiências, para aprender, e um dia, ser um espírito puro, e perfeito, e completamente feliz, enquanto isso, nós nos confrontamos, com as nossas imperfeições, ideais, seria, que a gente, usasse, esse sentimento, maravilhoso, que é o amor, esse sentimento, que nos une, que nos aproxima, que nos faz, felizes, para parar, as arestas, para nos tornarmos, melhor, para a nossa, felicidade, diferente, porque gente, sejamos sinceros, trocar de marido, e trocar de mulher, porque sozinho, a gente não fica mesmo, você pode falar, nunca mais, não é? Na hora da, da briga ali, daqui a pouco, você vai aqui, vai ali, vai ali, não, quem será, daqui a pouco, está, de novo, faz parte, trocar de cônjuge, na minha opinião, é mais ou menos, você trocar o seu carro, usado, por um outro carro, usado, o seu, você já conhece os defeitos, o outro não, então, que tal, você, né, dar uma, ajeitadinha, nos defeitos desse aqui, que você já conhece, vai pegar outro, com defeito novo, você não sabe, se é pior, ou, de repente, o motor está fundido, não sei, né gente, mas a gente, não pensa assim, quando se trata, do cônjuge, o sentimento, é diferente, por exemplo, hoje, é muito comum, nós termos animaizinhos, de estimação, muito diferente, de antigamente, antigamente, o cachorro, na corrente, dormia na casinha dele, lá fora, né, lembra, que tem hoje, ainda tem aquela expressão, quando briga com a mulher, você vai dormir com o cachorro, não é na cama de casal, que o cachorro dorme hoje, é na casinha, lá fora, hoje, o animalzinho, de estimação, dorme na cama, tem dentista, cardiologista, oftalmologista, nutricionista, para o cachorro, você se separa, do cachorro? Você abandona o cachorro? Tem gente que abandona, porque ainda tem aquela índole, de antigamente, de criar o cachorro, na corrente, lá fora, mas quem cria, o animalzinho, de estimação, hoje, não abandona, não se divorcia, mas do maridão, a gente não aguenta, percebem, como o relacionamento, é diferente, e tem que ser diferente, por quê? Porque é a pessoa, que vai estar mais próxima, é a que vai interferir mais, e é a que mais, vai te ajudar, a progredir, nessa encarnação, seja com os carinhos, e o amor, ou com as imperfeições, com certeza, ela traz, aquilo, que você, precisa, ah, mas eu errei, certeza, que eu escolhi errado, eu tinha programado, eu casar com outra, tudo bem, você pode, até, ter errado, acontece, não é assim, com tanta frequência, mas acontece, só que, a partir do momento, em que você, interagiu, que você, se uniu, que você, participou, você assumiu, ali, uma responsabilidade, ah, eu escolhi a mulher errada, eu não aguento ela, não é a que, a da minha encarnação, não é a tampa da minha laranja, eu vou largar ela, tudo bem, na próxima encarnação, você vai vir com ela, como tampa da sua laranja, não dá, não dá, para você, simplesmente, jogar fora, a mágoa, a dor, tudo que você, causa no outro, você tem que consertar, a mágoa, que você deixou, tem que desaparecer, se você, escolher o errado, o plano espiritual, já reprogramou, plano B, Moisés errou, e agora, quem que vai ser filho, não, esse filho não dá mais, porque aquela mãe, não serve para esse, acerta aqui, pega o outro lá, é feito toda uma reprogramação, não pensem vocês que está aí, ao Deus dará, aquele filho, que programou, nascer de você, com a mulher, que você tinha combinado, ele não pode ser filho da outra, porque a outra, vai dar uma educação diferente, que não é o que ele precisa, a reprogramação, já está feita, e o que você, causar aqui, você vai ter que, nas próximas encarnações, consertar, ideal seria, que a gente pudesse valorizar, e veja, que é uma coisa boa, nós é que estragamos, na sequência, porque não nos suportamos, nós precisaríamos, deixar que o amor, florescesse mais, permitir, que o amor, cresça, e supere, os problemas, individuais, de cada um, nós devemos, nos lembrar, que nenhum de nós, é perfeito, se o meu cônjuge, tem alguma atitude, que é difícil, para mim conviver, eu tenho atitudes, que é difícil, para ele conviver, ideal, ideal seria, que a gente falasse, que a gente falasse, e fosse ouvido, da maneira, com que a gente fala, porque entre, o que eu penso, o que eu falo, o que você ouve, o que você entende, tem um abismo, os cônjuges, deveriam ter, o coração, mais aberto, falar, o que você, realmente quer, que o outro, compreenda, e o outro, procurar, compreender, aquilo que você fala, tem coisas, que incomodam, algumas pessoas, meu bem, senta aqui, olha, isso aqui, me causa, uma dificuldade, não dá para a gente, contornar isso, ah, mas você também, tem aquilo, aquilo, aqui, pronto, acabou, acabou a conversa, não é? Porque a gente, ao invés de ouvir, e pensar no amor, no relacionamento, no crescimento, do grupo familiar, a gente já se ofende, e já, e estraga, uma grande oportunidade, seria muito mais fácil, a pessoa pensar, nossa, eu faço isso mesmo, desse jeito, incomoda, o que eu posso fazer, para minorar isso, é importante eu ter essa atitude, eu preciso ter, eu posso ter diferente, eu posso mudar de alguma forma, aí o casamento, caminharia bem, e aí, a paternidade, seria gloriosa, primeiro, porque, manteríamos forte, o vínculo familiar, que é uma criação de Deus, natural, natural, nas nossas vidas, e que nós gostamos, de estar inserido nela, e os nossos exemplos, e atitudes, seriam, o maior encaminhamento, para os nossos filhos, porque, a orientação verbal, é extremamente importante, mas as atitudes, é, que ensinam, presta atenção, nas crianças, pequenininha, três anos, menos, dois, elas aprendem, muito mais, o que os adultos, fazem, do que o que os adultos, ensinam elas, você fala, faz assim, faz assim, faz assim, faz assim, não faz, mas depois, ela copia, o que você está fazendo, então, nós queremos, ser felizes, nós queremos, que o nosso grupo, seja feliz, nós podemos, trabalhar, para isso, nós podemos, recomeçar, hoje, nós podemos, mudar, as nossas atitudes, nós podemos, mudar, o nosso relacionamento, nós podemos, mudar, o relacionamento, familiar, com transparência, com humildade, com tranquilidade, senta aqui, o que a gente, pode fazer, para melhorar, ah, você vai ouvir, tem que estar, preparado, porque você, se acha, muito bom, né, nossa, eu sou perfeito, e a hora, que você, parar, para conversar, aí, vão surgir, as arestas, mas, é, para parar, então, como é, que a gente, acerta isso, dá sim, primeiro, porque a gente, gosta, a gente, ama, segundo, porque Deus, nos criou, para viver, num grupo, familiar, terceiro, nós, somos espíritos, imortais, e, nós, arrastaremos, daqui, tudo, aquilo, que nós, fizermos, tudo, que nós, fizermos, de bom, para a felicidade, nossa, e dos outros, resultará, em felicidade, na vida futura, e, todo, aquele, de sabor, que nós, causarmos, a nós mesmos, e as outras pessoas, também, nos perseguirão, não, vamos, esperar, o nosso lar, para sermos felizes, ah, não tem felicidade, completa, aqui, tem uma série, de coisas, que atrapalham, a nossa felicidade, mas, os espíritos, nos disseram, dá, para ser feliz, o tanto, quanto, o seu progresso, espiritual, permite, nós, podemos, melhorar, a nossa convivência, sermos, melhores pais, melhores, cônjuges, melhor marido, melhor esposa, nós, podemos, fazer, o nosso grupo, familiar, muito, melhor, e quem, vai, começar, o grupo, familiar, já, pode, começar, com o pé direito, pensando, nisso, pensando, em ter, um relacionamento, aberto, tranquilo, de amor, sim, perene, no tempo, e quando, surgir, uma dificuldade, não, pensar, em destruir, pensar, em consertar, em refazer, claro, existem, situações, que se tornam, impossíveis, algumas, situações, não tem jeito, a mulher bate no marido, todo santo dia, o cara chega no marido, o cara não aguenta mais, não é? mas, tem, muitas, coisas, que nós, poderíamos, consertar, sim, fazer, ressurgir, a chama, do amor, voltar, a gostar, porque, a gente, gosta, é, que a gente, transforma, o amor, em mágoa, quando, acontece, alguma coisa, mas, se a mágoa, desaparecesse, o amor, ele, estaria, presente, ali, se a gente, pensasse, isso, pensasse, no futuro, grandioso, o que nós, temos pela frente, não é só, até que a morte, os separe, não, não é? A coisa, continua, depois daqui, então, gente, vamos, caminhar, vamos, manter o amor, vamos, fortalecer o amor, vamos, amar, a pessoa, que nós, escolhemos, e aos nossos, filhos, vamos, amar, da maneira, correta, às vezes, o não, às vezes, o choro, é necessário, eles, precisam, entender, o que é, bom, para eles, e o que vai, fazê-los, feliz, durante a vida, toda, que Deus, nos abençoe, que Jesus, nos oriente, nos ampare, e que o amor, essa coisa, maravilhosa, esteja sempre presente, e cada vez, mais forte, em nossas vidas, bom domingo, a todos. nós vamos, nós vamos, então, elevar o nosso pensamento, a Deus, agradecendo, por este dia, pelos momentos, pelo aprendizado, pela expectativa, que temos, de sempre, ter dias melhores, e sabendo, que isto se realizará, à medida, em que nos tornamos melhores, fortalece-nos, Senhor, neste propósito, de transformar, a nossa realidade, de participar, desta transformação, com tranquilidade, com segurança e fé, vencendo, a nós mesmos, e produzindo, com amor, sempre boas ações, e que assim, seja. A questão, que o Moisés, levantou, durante a palestra, do silêncio, lá, na frente, dos grupos mediúnicos, é muito significativa, porque, são atividades, que dependem, de concentração, é possível, se concentrar, sim, em situações adversas, é possível, mas, quando a situação, é favorável, é muito melhor, a mesma coisa, acontece aqui, nesse período, em que vão ser aplicados, os passes, também é uma situação, uma atividade, de concentração, tanto de quem está, aplicando os passes, de quanto quem está, recebendo os passes, a colaboração, dos que estão, na expectativa, ou que estão saindo, a colaboração, destas pessoas, com a sua própria, concentração, nesse processo, é altamente produtivo, e é o que a gente, solicita, nós convidamos, então, os nossos, voluntários, a comparecerem ali, ao setor, onde, dos passes, informando, todas as pessoas, com a sua própria, Legenda por Sônia Ruberti